... aí a gente tem que tentar construir, atrair, chamar, convidar, o que era, o que se construía com a ligação no passado, agora vai ser a célula partidária, o partido vai funcionar como coligação, se não unir, não elege, então todo mundo tem que ajudar, não só eu, os vereadores também, tá aqui em João Dantas, abraçando ele, abraçando o vereador Preto, ... aí, eu queria Alisson Cabral, vou convidar, tá convidado aqui publicamente, Alisson Cabral, o maior prazer do mundo, que tem um carinho imenso por Alisson, de coração, então veja bem, Télio Zabuqueca, tô vendo ali também, meu abraço a Télio, vou convidar, se ele compreender, se ele entender, Márcio Mello, então assim, tem que soltar tudo, então não elege, tem que soltar, Alisson já convidei, já até disse que iria para o partido, Ivan Batista também, ... e assim, principalmente, construir partidos fortes, células partidárias fortes, para eleger o maior número de vereadores, e ajudar também, e eu tenho feito esse papel, na construção dos outros partidos, na medida do possível, todo partido faz parte da nossa base, que me procurou, eu tenho tentado ajudar, só que, eu tenho meus limites, nem todo mundo se convence do meu argumento, portanto, por isso, todo mundo tem que ajudar nesse processo de construção e de finalização da questão da formatação dos partidos, ...